Essa aula de matemática ainda vai fazer referência ao assunto arredondamento. Vejam aqui que nós já estamos estudando há duas semanas. É um assunto que aparentemente é simples e fácil, porém, quando nós trabalhamos com números grandes, causa um pouco de dificuldade. E alguns alunos, inclusive, estão tendo dificuldade de trabalhar com arredondamento, principalmente porque nós estamos trabalhando com números que vão até milhões. E eu aproveitei que na aula de geografia, vocês devem estar lembrando que esses dados aqui, os países mais extensos do mundo, foi retirado lá. De geografia, vejam aqui. Eu aproveitei que aqui, esses dados apresentam na extensão dos seis países que nós estamos vendo aqui, a Rússia, o Canadá, a Índia, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Eu aproveitei que as áreas envolvem os números que nós estamos estudando, que são números com mais de sete dígitos, números que vão até a dezena de milhões. Então, aproveitando que alguns alunos estão com dificuldade em arredondamento, eu resolvi fazer novamente mais uma aula sobre esse assunto, usando esses dados aqui, retirado do assunto de geografia. Acompanhe comigo a leitura do comando da questão. Vejam lá, na aula de geografia, vimos a extensão dos seis maiores países do mundo, que são justamente esses seis países aqui, a Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália, como mostrado na tabela abaixo. Por meio desses dados, você deverá fazer o arredondamento das áreas dos países de acordo com cada especificação. E que especificação é essa? É isso daqui, olha. É onde arredondar está indicando. Essa área da Argentina, que não tem na tabela, mas como diz aqui, nós vamos usar como exemplo. Veja o exemplo do arredondamento feito com a área da Argentina. Foi por isso que eu coloquei aqui a área da Argentina, porque ela servirá de exemplo para os demais países. Então, vejam que em todos os países, ele é acompanhado do quadro valor de lugar. O quadro valor de lugar é essa distribuição de informações aqui. E logo abaixo, a segunda parte da tabela com a descrição, cuja descrição é a área do país. Nesse caso aqui, deixa eu voltar lá para a Argentina. Olha lá, a área da Argentina, como está pequeno aqui, eu coloquei maior aqui para facilitar a visualização. A área da Argentina é de 2.780.400 km². Então, essa área aqui, ela vem para a descrição, vejam lá, só que sem a abreviatura de km², porque nós vamos trabalhar somente com os números. aonde arredondar é aonde pede para se fazer o arredondamento. E essa área, em branco, escrito arredondamento, é onde você vai registrar o arredondamento desse número aqui, de acordo com a solicitação. É o que diz bem aqui, olha. De acordo com cada especificação. Para que vocês possam entender aqui o quadro-valor de lugar, na minha opinião, é aqui esse entendimento do quadro-valor de lugar, que está dificultando alguns alunos entenderem como se faz o arredondamento. Então, nós já estudamos, aqui no quadro-valor de lugar, fala sobre classe de um número natural. Veja aqui, temos quatro classes aqui. A primeira classe, que é a classe das unidades simples. Primeira classe. Fala da segunda classe, que é a classe dos milhares. A gente chama de mil. A terceira classe, a classe dos milhões. E vai até a quarta classe, a classe dos bilhões. Essa classe aqui, nós não vamos usar com os números que nós iremos trabalhar hoje. Mas eu só coloquei aqui para que vocês percebam que não termina na quarta classe. Tem a quinta classe, que é a classe dos trilhões. A sexta classe, que é a classe dos quatro trilhões. E assim vai. Da mesma forma, a ordem também. Veja que a ordem aqui é infinita. O que é a ordem? É cada um do algarismo do numeral. O que é a classe? É um conjunto de três ordens. Olha aqui, veja que quando se completa três ordens se completa uma classe e logo começa a segunda classe. Sempre três ordens. Que é justamente o que significa UDC, que é unidade, desenho e centena. Como eu já falei numa aula passada sempre é unidade, desenho e centena. Veja como ela se repete em todas as classes aqui. Unidade, desenho e centena, unidade, desenho e centena. A diferença é que, por exemplo, essa unidade aqui da primeira classe é a unidade simples. Essa unidade da segunda classe é a unidade dos milhares. Essa unidade aqui da terceira classe é a unidade dos milhões. Essa unidade aqui da quarta classe é a unidade dos bilhões. Então, é preciso entender isso para poder conseguir fazer o arredondamento. Se você não entende isso você não vai conseguir arredondar um número de acordo como é solicitado aqui. Eu vou usar a área da Argentina como pede aqui como exemplo. Então, preste atenção não é complicado inclusive uma coisa que eu queria dizer sobre arredondamento que é o que nós estamos estudando. Alguns alunos estão tendo dificuldade sabendo que nós temos um vídeo que fala sobre arredondamento no grupo se você está com dificuldade assista novamente o vídeo. Se você assistiu uma vez e não entendeu assista duas vezes. Se assistiu duas vezes e não entendeu assista três vezes. Porque é isso que é estudar. É você fazer e refazer quantas vezes forem necessárias até que o aprendizado aconteça. Então, se você assistiu só uma vez o vídeo e não entendeu assista de novo. É a única forma de você aprender. Igualmente sobre as classes de números naturais que nós já estudamos se tiver aluno que ainda não entendeu assista o vídeo que tem no grupo basta pesquisar aí é classe de um número natural a mesma coisa ordem de um número natural. Isso daí é que forma esse retângulo aqui cheio de informações que a gente chama de quadro valor de lugar. Vou explicar aqui com a área da Argentina o que se deve fazer. Vocês já observaram que todas essas informações tem em todos os mapas. Veja aqui. Da Rússia. Está aqui a área da Rússia que foi colocada aqui e é para arredondar na dezena de milhões. Aqui está a área do Canadá que já foi colocada aqui e é para arredondar na centena de milhares. Veja que muda. Aqui temos a área da China que foi colocada aqui na descrição e nós vamos arredondar na dezena de milhares. Temos a área dos Estados Unidos que foi colocada aqui na descrição e nós vamos arredondar na unidade de milhões. A área do Brasil que vamos arredondar na centena de milhares. E finalmente a área da Austrália que nós iremos arredondar na unidade de milhares. Vamos lá para a geografia para vocês saberem o que vocês têm que fazer. Primeiro passo. Vocês vão colocar a área no quadro valor de lugar. Vejam aí. Primeiro passo que vocês devem fazer. é contar quantos algarismos tem aqui. Quantos algarismos tem? Deixa eu mudar de cor aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se tem sete algarismos tem sete ordens. Aqui, olha. Sétima ordem. Olha aqui, ó. Então eu vou colocar a partir daqui. Ó. Dois. Todos esses números eu vou colocar. Se tem sete então eu vou começar a partir da sétima ordem. Ó. Dois. Vamos lá comigo. Dois milhões setecentos e oitenta mil e quatrocentos. Bom, o primeiro passo é fazer isso que eu acabei de fazer. viram? Eu coloquei esse número aqui que é a área da Argentina aqui no quadro e o valor de lugar. Aqui vai ficar vazio porque os algarismos que tem na na área da Argentina são só sete. Então, só vou usar até a sétima ordem. agora que eu já coloquei os números aqui no quadro o valor de lugar eu vou descobrir eu vou procurar onde é a centena de milhares. Vejam que milhares está bem aqui, olha. Milhares estão vendo? Milhares é a segunda classe. a segunda classe dos milhares tem unidade dezena e centena vejam o que está pedindo aqui centena de milhares então é aqui então quer dizer que eu vou arredondar esse desse número para cá entenderam? Se eu não vou se eu não vou trabalhar com esse dois eu já vou colocar ele aqui dois milhões lembrando que vocês vão ter que colocar o pontinho para separar as classes como eu coloquei aqui vejam como eu coloquei os pontinhos aqui estão vendo? para separar as classes agora eu posso ver que essa classe aqui é a primeira classe essa classe aqui é a segunda classe essa classe aqui é a terceira classe observe que quando você coloca o pontinho você deixa o número mais visível com as classes separadas é por isso que aqui eu vou exigir que vocês também coloquem os pontinhos agora vejam bem aqui vou usar essa parte aqui embaixo para fazer aquela regra que eu já expliquei para vocês os algarismos são 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 são esses os algarismos então do número 0 até o número 4 nós vamos manter o número nós vamos manter o mesmo número nós vamos manter o mesmo número de 5 até 9 nós vamos arredondar para mais um número mais um o que significa isso se eu tenho o número 70 e 8 vejam lá o 78 ele está mais próximo de 70 ou de 80 então veja que depois do 7 tem o 8 olha lá depois do 7 tem o 8 então o que eu vou fazer eu vou arredondar para mais um então o 78 no lugar do 7 vai ficar o 8 e sempre como eu disse o arredondamento vai terminar sempre com o 0 se eu vou arredondar o número 2.125 olha lá eu quero arredondar aqui na centena no 1 então eu mantenho o 2 e veja que depois do 1 tem o 2 olha aqui está bem aqui então eu vou manter o mesmo número 1 e no lugar desses dois eu vou colocar 0 veja como eu arredondei 2.125 o arredondamento fica em 2.100 indicando que o arredondamento sempre vai terminar em 0 0 agora voltando lá para o nosso exemplo veja aqui nós vamos arredondar no 780 olha aqui 780 já sei que aqui eu vou colocar 0 0 porque como eu disse sempre o arredondamento vai terminar em 0 0 780 tem 3 algarismos fico até sem espaço para colocar aqui vou apagar aqui rápido vamos lá 780 tem 3 algarismos então eu vou arredondar para o número para próximo de um número que tem 3 algarismos então se aqui é o 7 eu tenho eu tenho que colocar também 3 algarismos o outro número arredondado que termina com 0 também com 3 algarismos agora eu vou fazer a pergunta o 780 está mais próximo do 700 ou do 800 veja aqui o 7 depois dele vem o 8 mesmo exemplo daqui é o 7 depois dele vem o 8 então nós vamos arredondar para mais 1 então se aqui está 7 nós vamos arredondar para mais 1 é o 8 então é esse daqui o 780 ele está mais próximo de 800 então já foi colocado o 2 aqui então no lugar do 780 nós vamos colocar 800 ponto novamente e para esses 3 números aqui os 400 vamos repetir 3 zeros 1, 2, 3 pronto eu já arredondei a área da Argentina 2 milhões 780 mil e 400 arredondado na centena de milhar fica 2 milhões e 800 viram o que eu fiz a mesma coisa vocês vão fazer aqui na Rússia para a área da Rússia que como vocês já devem ter percebido é a maior área dos 6 países a Rússia é o maior país do mundo primeiro passo qual é o primeiro passo é vocês colocarem esse número aqui no quadro o valor de lugar então nós vamos contar quantos algarismos tem esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veja que ele tem 8 então vai ser bem aqui na oitava ordem aí você coloca 1 o 7 não tem erro olha lá o 1 o 7 o 0 o 9 o 8 o 2 o 4 e o 2 veja como deu certinho quando eu coloco a partir da quantidade de ordens que ele tem agora é para arredondar esse número na dezena de milhões vejam bem aqui que milhões é a terceira classe olha aqui terceira classe milhões na dezena a dezena é o D é bem aqui nós vamos arredondar bem aqui ou seja nós vamos arredondar todo o número porque o arredondamento acontece no último algarismo que é esse daqui então eu vou olhar bem aqui no 17 porque eu já sei que todo esse número aqui vai ser mudado para zero 17 vejam lá 17 é o que? 17 milhões que é a área da Rússia 17 milhões 98 mil 242 quilômetros quadrados 17 tem dois algarismos então eu vou colocar aqui dois dois números que também tenha dois algarismos quem é? é o 10 e o 20 por que que não é o 30? porque o 17 ele está longe do 30 aí eu vou me perguntar o 17 ele está mais próximo do 10 ou do 20? hein? nós sabemos que o 17 ele está mais próximo do 20 então nós vamos trocar esse 17 aqui por 20 aí ponto no lugar desses três números 000 ponto no lugar desses três números 000 pronto nós arredondamos a área da Rússia que é de 17 milhões 98 242 km² na dezena de milhões ficou 20 milhões o que quer dizer isso daí? quer dizer que a área da Rússia está aproximadamente ou seja está próximo de 200 milhões de km² entenderam? só que essa atividade vocês não vão precisar escrever no caderno para resolver eu transformei essa atividade numa atividade interativa e ela está aqui a mesma atividade vejam lá que a mesma atividade a diferença é que vocês vão resolver diretamente na tela do celular de vocês e como modelo eu vou fazer a área da Argentina então começa com vocês colocando o nome de vocês e vamos começar primeiro passo é o que? colocar a área no quadro valor de lugar como já foi dito esse número tem sete algarismos então ele tem sete ordens eu vou começar a partir daqui 2 milhões 780 mil e 400 pronto depois que eu coloquei os algarismos no quadro valor de lugar agora eu sei qual é a centena de milhares olha aí milhares a centena é o sete e como já foi dito o 2 permanece 2 milhões permanece e depois do 780 arredondando ele fica em 800 mil pronto já fiz o modelo o exemplo a mesma coisa vocês irão fazer aqui por exemplo lá na usando a área da Rússia olha tem 1 2 3 4 5 6 7 8 algarismos então vamos usar a partir aqui da oitava ordem olha lá 17 milhões 98 mil 242 e agora nós vamos arredondar na dezena de milhões aqui milhões olha onde a dezena de milhões é aqui é o 17 está mais próximo do 10 ou do 20 está mais próximo do 20 e no lugar dos outros algarismos colocamos 0 o 0 para segunda classe e os 3 zeros para a primeira classe aí ficou 20 milhões quando vocês terminarem não esqueçam de finalizar quando vocês clicarem em finalizar vai aparecer o espaço para vocês colocarem o nome de vocês e enviar quando vocês clicarem ok vocês terão os seus acertos os seus erros e veja o seguinte aqui aonde fica vermelho ou porque você errou ou porque você deixou em branco se você colocar o cursor em cima olha lá veja que eu vou colocar o cursor aqui em cima vai aparecer qual é o número vejam lá vai aparecer qual é o número que deveria vir aqui vou colocar aqui era o número 7 que deveria vir aqui entendeu eu coloco o cursor aqui aparece o resultado que deveria ser aonde você acertar vai ficar verde como está aqui vocês podem observar ficou verde olha o exemplo da Argentina ficou verde e em cima vocês tem a nota que vale 10 eu só tirei 3 porque como vocês viram eu não resolvi toda a atividade e essa atividade eu vou receber as atividades de vocês eu irei receber na minha caixa de e-mail vejo aqui está aqui a atividade viram olha aqui as atividades anteriores como tem nota 0 nota 4 nota 5 nota 2,7 notas muito baixas sobre arredondamento é essa aqui a atividade de matemática espero que vocês façam assistam também o vídeo sobre arredondamento para tirar as dúvidas de vocês oi nós vamos Obrigado.